salve galerinha boa noite vamos iniciar aqui um vídeozinho de construtir simulador vamos continuar dar continuamento aqui a nossa obra aqui que é um estacionamento se gostar desse vídeo já deixa aquele like para nós aí gostar mais ainda compartilha o que nós vamos fazer agora asfalto esses trabalhos aqui são demorados tem que ir fazendo de etapa por etapa estamos pegando aqui o maquinário e aí e aí e aí e aí e aí e vamos fazer aqui uma viagem rápida e aí e tá tirando esses caminhão aqui para ficar a área limpa e aí e lembrando que esse estacionamento vai ficar top em quando tiver tudo pronto e aí o maquinário meio complicado de manusear ela vai dar certo ele 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 e aí ele ele Asfalto tá pegando fogo A gente vê um terreno bem pequenininho, mas isso aqui já deu a mão de obra tão grande Se cavar Obrigado. Ó que bora. O alinhamento tá meio torto, mas daqui a pouco fica tudo pronto. Ó que bora. E o sol tá quente. Ó que bora. Já tem que passar aquele rolo, né? Ó que bora. 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 . 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 A máquina é só fora. A máquina é só fora. Tem que entregar essa obra hoje. O proprietário já está perreando. Aqui não tem horário para trabalhar não. É de madrugada, de manhã. A máquina é só fora. 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 Parecendo uns pedaços de pedra, né? Parecendo uns pedaços de pedra, né? E aí Solta pouco galera Deixa o like Compartilha Trabalho aqui é difícil Não é um prédio não Mas é um estacionamento E o patrão Vai ganhar muito dinheiro aqui Não é um prédio não é um prédio? Não é um prédio não é um prédio não é um prédio? Tá terminando Concluiu? Vamos ver o que vai precisar agora O mestre de obra já está aqui Olha o estacionamento concluído Já tem até os carrinhos ali já Aí Ficou top hein É isso aí galera Foi o vídeo de hoje Se gostar deixa aquele like Tá bom Tamo junto aí família Até o próximo vídeo